E aí rapaziada, de boa? Estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon Sim, é a série que vocês tanto amam e pedem pra eu fazer todos os dias E se vocês querem que essa série continue saindo todos os dias, deixe seu like, beleza? Vamos bater aí a meta aí de 700 likes, galera, pra eu tá fazendo mais episódios E se você bater 700 likes, eu já solto outro episódio, então já deixe o like E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, galera E bom, mano, antes de tudo, meus inscritos estão aparecendo aí na tela Ela chega de enrolação e eu quero falar aqui com vocês, galera Eu upei alguns pokémons meus, como vocês podem estar vendo O Mbappé tá 56, o Lúcio tá aqui no 78, o Fica de Vela tá no 50 O Tiranitar tá no 56, o meu Metang tá no 37 e o meu Gairon tá no 50 Sim, galera, eu quero que essa seja a minha equipe, tá ligado? Na minha opinião, acho que essa é a melhor equipe, já já eu vou mostrar aqui todos os meus PCs E também, galera, comentem os nomes que eu dou pros pokémons Porque os nomes que vocês vão passando, eu vou deixando pro pokémon, beleza? Então tá, vou mostrando aqui o meu PC, galera, como vocês podem estar vendo Aqui é os pokémons que eu possivelmente posso usar, tá ligado? Na real, já tinha isso aqui que eu não vou usar Então, tipo, não vou usar, não vou usar Tá, é, eu posso estar usando ele, tá ligado? Que ele é bem bom, então eu posso estar usando esse daqui O Ice, eu não sei se eu posso estar usando o Ice Então deixa aqui O Beast Sharp eu posso estar usando, que é o Ferrinho Então, bom, ele é Jolie, beleza? Então é bem bom, esse daqui é Adamantium Não, ele é Jolie também, então os dois é Jolie Tem bastante Speed Tem o meu Flygon, que ele é Adamantium, tá ligado? Então eu penso em ter um pokémon, sim, dragão na minha equipe E o Flygon pode ser uma delas E também tem o Salamence, que ele é Crick Normalmente nem diminui nada Então esses são os meus pokémons Então vocês podem estar comentando aí, galera Qual equipe eu uso? Faz uma listinha aí, por favor, beleza? Eu vou estar lendo aí, deixando o coraçãozinho no comentário de todo mundo Então faz uma listinha, por favor E comenta o nome deles, mano Nossa, tá todo mundo reunido aqui Impressão minha Mano, eu tô vendo muito leak, velho Eu tô vendo muito leak, meu Deus Mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Ó a Marchado de Grazer Aconteceram isso aqui, Cris Aconteceram isso aqui Meu Deus, eu tenho um Rayquaza, mano Então, ele pegou o Rayquaza, o Breno Caramba, que bonitão Vem então, T-Civ, vem então, T-Civ Vem então, T-Civ Ok, aí vou... Ai! O Carriol, Gris Ele tá no Mega? Ele vai virar, vai virar É, o Rayquaza não precisa de pedra pra virar Mega, o Inê Calma aí, T-Civ Não, ele não precisa de pedra Ele vai decortar o Mega É, é normal, é normal É uma habilidade Ele não precisa do... Da pedra? Não, é uma habilidade Cara, você sabe qual que é uma habilidade? Tem que ser Dragon Ascent, no caso? É, essa mesmo, Dragon Ascent Olha aí, o T-Civ Então, toma Aqui, ó Nosso Primal Ah, ele tem o Primal também, mano? Eu acho que esse... Ô, Breno, eu preciso de ajuda sua, mano Falando nisso Não, você precisa pegar o Gros Você cola aqui, cola aqui Ô, Cris, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu troquei a Mashedon Você trocou o seu Mashedon? Sim Por qual? Você vai me xingar, mas relaxa Eu tenho um plano bom Trevenante Ah, velho Ele é o 91 Ele é muito roubado E um Pokémon que eu queria muito Que é muito counter dos Amazetas Ah, o Rotom, é sério isso, velho? Você trocou pelo Rotom Sério Cara, você trocou com o Eneno, foi? Calma, calma que não para por aí Sim Calma que não para por aí Tem um porém Eu troquei por um simples motivo Ah O motivo é que eu vou querer Eu, claro que eu não quero trocar Tá, mas Um lendário que eu demorei Pra caramba Pra pegar Nossa E pra achar Só dois Pokémon comuns O que que eu vou fazer? Eu vou negociar com o Eneno E ver se ele consegue arrumar um Ai, velho, tá pra mim Ah, beleza Se tinha o Lucario Usassem pra pegar E você pegou esses, velho Peguei Não, eu não escolhi E que rosto apareceu Eu falei até que é uma festa justa Mas, mano, pensa comigo Ai, velho, tá É muito bom Sim Não, cara É sério Você foi tão inteligente Que se fosse numa prova Você reprovaria, cara Claro que não Você quer uma batalha pra ver? Não Eu não vou ganhar na batalha O poder do Rotom O poder do Trevenante Não Eu não vou ganhar na batalha Olha o nível desses caras Um é 91 E é 77 O meu é 56 Como eu vou ganhar? Ui, eu queria chamar o T-Civ Pra uma batalha Ah, e você já colocou esse negócio aqui? Oxe Eu coloquei O meu sumiu Sério? Uhum Ô, T-Civ Vamos tirar uma batalha? Você veio pro X1 comigo? É isso, eu quero batalhar com você, cara Ah, você tá conseguindo no peito? Que legal Como é que você fez isso? Ah, porque Sei lá Eu ganhei Ah, dá pra colocar no peito? Que legal Tá no meu peito Você gostou? Ô, T-Civ Posso testar um bagulho? Meu Deus O que você quer testar? Vamos a uma batalha? Olha o Crimson já Eu acabei de chamar ele pra uma batalha também, né? O T-Civ tá desejado aqui Ah, 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 Cris Calma aí, pô Não, eu espero Pode ir Que isso? Eu não tô nem preparado pra batalha, galera Eu quero muito testar uma batalha contra você O bom que eu vou analisar já é o meu adversário aqui, né, né? É, é bom pra você Ah, poxa, esse Pokémon é muito da hora, mano Vai começar com ele? Aham, Lick and Rock É que demorou Véi, você vai só apanhando, então Nossa, mano, será que você vai conseguir? Ele é filantra, mano Ele espera você jogar pra depois eu escolher o Pokémon dele Não, foi mal Mas você foi muito... Não, eu vou fazer o seguinte Só pra te dar um bagulhinho Eu vou... Não é meu time formado Esse aqui são Pokémon que eu saí capturando e evoluindo Ah, tá Então, assim, só por ser uma vantagem Eu não vou começar atacando, beleza? Mas o Dogmao é muito fraco Ele não vai dar dano Humilde, humilde ele, humilde ele Cara, eu achei que o Dogmao é a melhor do outro Mas é interessante, mas ele perde só, tipo, um Dogmao Nha É É que eu... Gostou do Mega Lucario? Brabo, hein? Pô, se eu sou um Crunch, mano, no meu Lucario É, eu sou um Dogmao que ele tem Se sou isso Pô, ele é tipo lutador, mano Eu quem? O Lucario, mano O Lucario, lutador de fel, véi Se me joga um Crunch, mano Só deixando o meu Lucario brincar Vou tacar uma pedrinha no teu aí Nossa Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez O cara realmente sabe o que é o Lucario, ó Minha vez, vamo lá Minha vez, vamo lá Eu quero, eu quero ver o teu... Oh, Breno! Oh! Meu Deus Meu Deus Nossa, super Caraca, meu, o Zashan pegou o level 100 Nossa É, é ele que eu quero ver Eu quero ver ele Você quer ver ele? Quero ver ele Ele não tem golpe bom Ele tem, tipo, Dragon Ascent, Reset, Dragon Dance e Fly, mano Olha os golpes que ele tem Nossa Nossa, que melhor ele é Fly, mano É, e eu capturei ele e só vi o golpe horrível nisso, Pogumor Nossa Tá bem mega, mano Pensa lá no botão É, mas... É, é, é... Mas eu acho que vai ser hit kill, hein Provável Você deu quantos Swords Dance? Um dos dois? Ah, tem Shord Dance, mas Flush nele, eu acho que é hit kill Nossa É, é hit kill É, é hit kill Tá bem fraquinho, seu Fly, quase, mano Sim, mano, eu capturei ele faz pouco tempo, fora também que eu não melhorei meu time Ó, tu não conseguiu escapar É, 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 é... O que? Eu tenho uma parada que eu pedi botar pra tu Como a gente é amig, pá, essas coisas Eu posso fazer um... pedir um favorzinho? Ahn Mano, já Se por algum acaso você estiver em Ruford Forest e achar um Ivy ou tal por aí, se capturar você pode me avisar? Você também quer o Ivy? Mano, você gosta dos mesmos Pokémon que eu, mano Todo mundo quer o Ivy também Todo mundo quer o Ivy Eu não quero não Só falta ele falar que é o Darkrai daqui a pouco Não, Darkrai... Ah, eu peguei também aqui, ó, se ligue, né? Ah, tá Ah, mano Peguei o Tucanão aqui, ó Pega o Tucanão Eu quero... Meu Deus... Eu quero um Ivy ou uma Kartana, velho, só Kartana É, rapaz, ela foi no Darkrai Nossa! A Kartana, ela é roupa... o quê? É roubada Ah, não, não tá... 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 Ah, verdade Tá, a lua... tá boa coisada Tá, a lua tipo... é, tá... tipo, a lua cheia Aí, tipo, amanhã vai ser a... quase meia lua, depois vai ser meia lua, depois vai ser a lua do Darkrai É... pode ser todo mundo louco atrás de Darkrai, velho Nossa, já pensou, mano? Um mega Evento? Ele é o que? Ele é roupa de forte pe, sua peñaать Vai, mano, a gente tem que falar um coisa importante Ois, o que que seu cara tá fazendo aqui Ah, você vai? Então fala pros cara aí, mano Tá bom, vai, tá bom, vai Então vai, fala logo o que você quer Pode falar, tá sagtcza A equipe Rocket acabou Oxe, como assim acabou? attend-bola Ah, vocês eram tudo fracos mesmo? Vambora E agora a gente vai voltar pra vila Não Vamos sim Não Eu vou pegar minha casa de volta e vou ficar aqui Não vai Não vai Tá fácil A casa é minha agora Quer fazer uma batalha com o Pokémon, Kratos? Quer fazer uma batalha com o Pokémon, Kratos? Pra ver quem fica com a casa? Não, não, não É o Eric e o Kratos que moram lá Eu faço uma batalha com os dois Eu e você? Não, sua casa é aquele shopping Então não tem nada a ver com você Ah, mano Todo mundo concorda em fazer uma batalha com o Kratos e com... Pode ser É o top, hein? Pra lutar contra a casa? Pô, até eu lutaria contra a casa Que eu fiz, detalhe Mas você é Equipe Rocket Você virou da Equipe Rocket, seu da Vila, otário? Mano, mas eu fiz alguma coisa com você Eu peguei seu Pokémon Mas e daí? Você é Equipe Rocket Eu te ajudei com o meu Deus Eu vi o tempo E falei, vem até mim Ué, tá legal Foi gente boa, bacana Show de bola Olha aí Nada menos que obrigação A gente tem tentado roubar nosso Pokémon Ih, olha lá Olha lá Ah E aí, tá com a Equipe Rocket ainda? Não tinha acabado, Drank? Qual foi? Acabou, mas eu tenho que tirar a roupa Acabei de acabar com ela, cara Não, não Eu acho que ele não quer ficar com a roupa Entre nós, né? Não, não, não O Drank Não, o Drank Tipo assim O Drank Até a batalha dele pela casa dele Até vale Agora o Khan voltar a morar na vila Não, não sei não, velho Na minha opinião Não vale não Não, não é vale não Acabei de acabar com o Equipe Rocket E daí? Você roubou meu Pokémon quase agora? Agora? Quase agora não Derrubou do Krizzy também Vamos fazer um combinado Derrubou do Krizzy Ah, ele devolveu? Devolveu Acabei de devolver E detalhe, detalhe Eu dei um tirano e tava pro Kratos, tá? Não sei se você sabe Peraí, peraí, peraí Que não foi bem assim, não O que tá acontecendo, então? Que eu vou falar aí Fizemos uma negociação E outra Eu devolvi o Pokémon do Krizzy Sem passar na nenhuma Verdade Ele entregou na boa vontade Vamos fazer um combinado, então, mano Se você ganhar de mim, você volta Você que me roubou? Ah, eu sei que eu não vou ganhar de você, cara Então não volta Eu sei disso, eu sei disso Não, relaxa, Khan Você fica na mesma casa que eu Verdade, né? Vamos, vamos Vocês querem voltar Você vai pra rua, seu verme Ninguém mandou você ficar Pegando a minha casa Ué, ninguém mandou você entrar Pra equipe Rocket Você nem tava aqui Quando eu fiz a equipe Rocket, mano Eu nem Ô, para de falar mal do Kratos É, o Kratos nem tá aqui, velho Pra tá falando Cadê o Kratos? Cadê o Kratos? Aqui Oxi, pra mim ele tá invisível Pra mim ele tá invisível Ué? Ué? Oxi Oxi Pra mim ele tá invisível What? Então, já temos uma decisão, né? Tá maluco, velho Tá, não, beleza Combinado, então Combinado, então Entre todo mundo aqui Se você conseguir ganhar Do Kratos e do Ericão Você fica com a casa de volta Eu sei, não, 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 não Eu não quero batalhar Eu quero paz Eu só quero minha casa e meu conforto Quer apostar seu Deoxys no meu Pokémon? Não É, então Eu também quero, hein? Ô, Drunk, eu tenho espera do Pokémon Já pegou? Me dá aí, me dá aí Não, peraí, né? Se me dá não Tem que ter um Não, não, não Tá louco, quer negociar Se quiser negociar vai na minha base Meu Deus Na minha casa não, Tessive É, minha casa, nossa casa Vem na minha base, Tessive Não, a casa é minha Você mora lá de aluguel Ô, Tessive Já já eu volto pra aquela negociação também Não esquece não Opa, vai vir trazer então E até a batalha Você não pode invadir minha casa não Você vai negociar o que com ele, o Enê? Segredo, amigo Segredo Não, não E tem outra, tem outra O Kahn, ele tá aí quietinho Mas ele roubou um copo meu do Pikachu Nossa, cara Você vai de volta? Óbvio Que vacilo Aí foi vacilo E outra, enquanto vocês vão fazer as coisas de vocês Eu vou batalhar com o Kratos aqui Venha, Kratos Não, vem Ô, Drank, ô, Drank, Drank Posso deixar uma batalha com o Enicão aqui? Saca assim, então eu vou botar uma, Brana Sim Hã? Ué, então a casa fica comigo Cadê, cadê Se você mora comigo, Drank Se você mora comigo, Drank Se você mora comigo, Drank Eu quero, eu quero Ó, Kratos, você pode sair daqui, tá? Isso aqui, tudo que tá aqui foi o que eu botei, véi Ah, tô nem aí, irmão Aí, eu preciso dessa caixa aqui, mano Beleza, faz o seguinte, não Faz o que Vem cá, Kratos Você não queria lutar? Calma aí, eu vou lutar com você Deixa eu só curar aqui meu Pokémon Onde você tá? Tô aqui Tô aqui, tô aqui Lá atrás de tu Beleza, vamos lá Caraca, Tecílio Você tá forte, hein? Tô nada, mano O Enicão vai querer negociar o seu Rayquaza? Eu vou mais curar Pokémon E eu vou mais Quer dizer, o povo focou mais Pegar Pokémon já forte, roubado Eu vou pegar meus Pokémonzinhos Nossa Mas o que, eles querem negociar o seu Rayquaza? É, o Enicão é o Rayquaza Assim, eu sei que o Rayquaza é um Pokémon muito forte Mas eu gosto de outros Pokémon, tá ligado? Aham, tá ligado Se ele trazer um Pokémon que me interessa Aí o Rayquaza vai para ele Beleza, vamos bater lá então Então vai Vou botar e então bora Calma aí, calma aí Deixa eu só trocar um Pokémon só Ah, ok É que eu tô com um level 30 aqui, velho Pega os dois mais fortes aí É Aí Na real, vou usar Vou usar esse daqui Pronto, tô pronto Preparado? Tô preparado Ó, então Ok, ok 1, 2, 3 e Pronto Ih, inicial contra inicial Já começou na vantagem já Ah, mas é inicial contra inicial Você é level mais alto também Não, mas você tá na vantagem Então fica bem foda Ah, você fez eu dormir, velho Ah, não Um brando de novo Nossa É bom Eu aqui não tenho muita vantagem Falar pra tu Cara, mas o Pokémon tá dormindo Essa é a vantagem Vamos lá Vou dar um solar em mim pra ver se vai dar bom Nossa, ele acordou Nice Acordou da melhor forma possível Vixe, foi rápido Beleza Tá Foquinha, agora você tá no... E aí, galera? Nossa, calma aí Ele tá numa batalha E aí, canzão, tranquilo? Ô, o Breno de novo me cavou aqui, velho Cara chato Calma, tem bloco ali, mano Cara chato Cara, eu tô pensando Beleza Foquinha Ó, que ânfaros É Se eu não levar hitkill Eu acho que dá uma boa Você leva... Nossa, não é Verdade, eu tenho que... Alguém tem um bar, tá? Tem um passe aqui Caraca, eu não sei como eu vou levar esse, velho Ô, usar uma zenta, mano Talvez eu tente pegar, sabia? Uh, acho que eu vou fazer copy errado Nossa Quase que mata Você vê? Nossa, eu acho que foi aqui no meu lado Vou copy Nossa, esse Pokémon tá muito forte, velho Vamos lá Tchau, Titan Editor Eu quero dar uma batalha de vocês Que deu uma batalha de vocês Caraca Vem atalha, cara Eu vou ter que usar o mais brabo da minha equipe, velho Lug é interessante Mas tá bugado pra chegar atrás de vocês Ai Você vem, vem em mim, vem em mim Ai, você vai só Ai, o Foquinha foi de base Deixa eu ver Tá Tá Sua mãe Sério, isso? Vai sua mãe Ensina pra ele como é que é a força Droga Vamo, vamo, Lug Sua mãe não tá muito forte Nossa, meu Lug é muito forte, velho Dá o Tukanete Tukanete, velho Boa Tukanete, no Tukanete Tukanu Boa, boa Eu tô com medo do seu recasa, mano Não, eu não peguei o recasa, não O recasa é ruim Tipo, por isso eu não tô jogando com o time Caraca Ele é bem, ele é bem bostinho Mano, eu tava com medo dele, velho Eu juro Sério? Sim, eu tô aqui Ele é bem, ele é bem... Ele contra um Lug ia ser bom Então é, velho Então, eu tava morrendo de medo de se jogar ele, velho Não, acabei que eu nem coloquei ele Quer contar com ele da próxima? Quer ir com ele da próxima? Ah, ia ser legal Essa é a batalhinha Essa é a batalhinha Tá massa, né, Cris? Tá massa, mano Ai, o Aile toma ali Ui Ok, não, foi muito efetivo Não esperava mais Ok Vamos, 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 Lugia Vamos ver Cara, esse é o Mawai Ele poderia ter um lugar mais menorzinho, cara Meu Lugia tá bem, velho Tá O Lugia tem... Nossa senhora Um gairo dos... É, só que calma Ah, mas tá com Pokémon Essa é a última, isso aí? Não Esse aqui é o meu último, Mawai Uh, Mega Evolution Sim, da hora, né? Cadê eu vou, cadê eu vou? Ó, se liga agora Eita Ai, se eu conseguir dar um ataque Ele atacou o primeiro Nice, mano Nossa Ai, que já ganhou já O troca do tipo... Do tipo... Fogo Fogo Fogo, é Você mata tranquilo Ah, mas ele é tanque, hein Ó lá Esse Garadus aí Fala, ele é bem tanque Fala aí, Garadus Eu quero destruir um Garadus Então, vamos fazer isso Ele vai morrer Mas vai morrer Envenenando o inimigo Não, não foi Rapaziada Eu vou fazer uma pergunta pra você E vocês três O K, eu não confio muito não Mas... Mano, olha aí Esse Pokémon Espanou lá da minha casa, véi Eles sempre vão lá da minha casa É sério? Você não matou o Tarkuindo? Nossa Eu tava bufando ele Nossa Vocês gostam de Lunala? Ah, não Sim, sim Mais ou menos Ele é legalzinho Ele é legalzinho Assim, é que depende muito Porque... Depende do seu time Porque... Geralmente Um seu Garadus pode ser melhor no seu time Ah, o meu time Um seu Garadus seria melhor Agora Agora meu time todo vai mudar Pelo fato que eu perdi Meu Mimiquil Não, eu troquei meu Mimiquil Você trocou por quê? Meu Mimiquil Meu Mimiquil não, meu Mimiquil não Desculpa Meu Machado Meu Machado Ah, tá E agora eu vou atrás Um Cosmog? Não, não, não O Cosmog O Cosmog Eu tenho um lugar Eu sei onde ele spawna Ô, Criso Falando nisso Criso É só ir na Ultra Beast Dimensão Não, não Com o Cosmog Por que que coisa Ele spawna em Sunflory Lens Mas é só Então Mas ele spawna Mais fácil É que Ele spawna na Sunflory Mas é só 1% Na Na Ultra Beast É 5 É E na Ultra Beast Detalhe Tem um pouco Tem um outro Pokémon Que eu quero capturar Que o Inê Tá com medo De capturar Esse Pokémon Muito Cara, eu vou deixar Eles conversando lá Sendo bem sincero Eu tô atrás Das Amazenta, galera Bom, né Um Pokémon interessante Pra eu pegar Ah, vocês comentam aí, galera Hoje em dia Eu não paro Nos meus Pokémon Eu sou ainda Mais fraco da série Ou vocês acham Que eu já tô bem Que Minha equipe Não tá tão Mais fraca assim, velho Porque muita gente Comentava que eu era A pessoa mais fraca Da série, mano Então, tipo Comentaram tanto Mas tanto Que eu era mais fraco Da série Que eu resolvi O pá, tá ligado Então eu treinei bastante Como você pode ver Minha equipe tá upada Eu não tô usando Meu Entei Porque eu acho Que eu não vou usar Meu Entei Sendo bem sincero Depois eu vou pedir A ajuda do Crimson, mano Porque Hoje eu vou atrás De um Pokémon É, eu acho Que eu vou atrás De um Pokémon Ou de dois Não sei Depende, depende Tá, talvez Eu vou atrás De dois Pokémon Mas Um eu tô em planos, galera Um eu tô em planos, velho E, tipo Eu não sei se Vocês que não assistiram aí Comentem qual é Esse Pokémon Que vocês acham Que eu vou pegar, tá ligado Comentei qual é Esse Pokémon, mano Mas Cara Os Amazenta Acho que já Deu até de pau, mano Nossa, velho É, eu queria muito Achar esses Amazenta, mano Só que eu não vou achar Nossa Fizeram um buraco aqui Cara Eu ainda acho Que dá pra melhorar Minha equipe, mano Eu acho Que tá faltando Um Pokémon Tipo Dragão, velho Um Pokémon Tipo Dragão, né Minha equipe Eu acho que seria O mais perfeito Sendo bem sincero, velho Pokémon tipo Dragão Eu acho que iria voar Só que eu preciso falar Com o Crimson Eu acho que eu vou chamar O Crimson vai vir até aqui Acho que os caras Tão fazendo umas trocas Aqui, mano Será que os caras Tão fazendo É batalha, é batalha Não, tipo Só joga, só joga Aí, aperta B em cima dele Ah, você tá Ah não É, é que não tá Dando pra trocar só, mano Sério? Pra mim que era com esse item Eu sei que esse item É pra ele Tipo isso é É pra ele Mas pra você trocar A forma do Deox É uma outra parada Ó, se liga Só que eu esqueci qual Não é eco-pedra Se liga, se liga E é Drank? Vamos à batalha, Drank? Você não tinha ganhado De mim me humilhado Deixa eu pegar um pokémon Apaixonado em batalha, hein, Crazy? Aham, ô, Crazy Eu quero falar com você, Crazy Ah, óbvio Eu sonhei ser o mais pokémon Fala aí, Tensiv Cara, você quer me ajudar Em atrás de um pokémon? Fala comigo É... Pode ser pra nós dois Então, Tensiv E costa aqui Ó, eu vou te dar isso aqui Mas vai ficar me devido Crimson Ah Eu tô pensando Em ir atrás do pokémon Mais raro de todos Eu diria Cara, eu vou falar o nome aqui Mas eu vou censurar no vídeo Beleza? Se você estiver gravando Censura no seu também Tá, tá Não tô gravando Agora não Vamos atrás daqui Você tem, mano? Sim, mas eu quero uma nature melhor Ah, então você quer me dar isso daí? Pode ser Então, se você me ajudar Eu te dou esse Eu te dou Ou Ultra Beast Só que Sunflower Prince é melhor Porque... Pode ser Ultra Beast é muito bugado Cara, sabe um pokémon que eu queria atrás? Sabe o que ele vai pegar? Ah Vamos atrás de dois pokémon hoje, então? Qual? Chernias e o primeiro que eu te falei Pode ser? Calma, não dá pra te ouvir, cara Parece que você tá longe Chernias é maneiro, hein? Você é maneiro Aproveita e a gente vai passá-lo perto do... Vai que a gente acha um Cosmog Vamos lá, vamos lá, então E aí vai ser maneiro pra nós Vamos lá E outra, e outra Tem outro pokémon que eu também quero pegar Mas eu não vou falar pra você, não Ah, você não vai me falar? Não, não Só falo que ele é muito... Muito Cartana Ah, beleza, então Vou pegar a Cartana Eu te ajudo Galera, antes de eu ir procurar esse pokémon com o Klinz O Drank tá enchendo o meu saco Pra tirar uma batalha comigo, velho Tirar uma batalha com ele E aí, Drank? Até que Fizz chegou, hein, mano? Cara, que eu tava indo Capturar meus pokémons, velho Você chamou do nada Vou fazer uma batalha? Vamos, mas calma aí Deixa eu só trocar um pokémon só Vai lá Quer fazer inicial contra inicial? Pode ser Mas o seu tá level bem mais alto, eu acho Mas não tem problema não O meu tá 98 Doeira, doeira, doeira O quê? 69 Tá, o meu tá 57 Nossa Calma Tá, deixa eu ver qual eu vou usar Cara, que eu tô com... Agora a minha equipe tá bem legalzinha Você tem o... Qual pokémon, lendário? Cara, lendário eu só tenho o Entei e o Lugia Você tem o Lugia? Sim, o Cris me deu o Lugia Caraca Tá, vou usar... Esse daqui Calma Tô pronto Ô, 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 Quase Oi Eu tô de shaders, tá ligado? Eu também tô Você fica até mais bonito, mano Ah, eu sou bonito, cara Sei que é feio Mas e esse corte disfarçado aí? Gostou, mano? Massa Eu quero fazer inicial quando iniciar, então? Vai lá Vai Um, dois, três e... Vai Soltei Beleza Eita Cara Vou fazer uma estratégia que pode ser que dê certo, mas acho que não Porque o seu tá bem, mas acho que não É o macacão, é o macacão Toma É, tá bom, não deu Sabia, mas tá safe Beleza Putz Tá, vamos Cara, mas você tá muito level mais alto que eu, velho Você acha? É, você Mas seu Lug é, mano Porra, mano Tá bom, o Lug é meu único bom, velho Nossa, é sério que eu também hitkill desse cara, mano Mano Agora ele botou um monstro que ele deu, mano É impossível, velho Mano, ele atacou primeiro que o Lug E o Lug tem 200 de speed E eu ainda errei o ataque Cara, esse Pokémon tá como, velho? Tá Fogo não funciona contra ele, né? Ele é tipo água É, então Ele ganha do Kyogre? Cara Não sei Essa é uma pergunta interessante, mas acho que não Putz, eu vim com Pokémon Nossa Nossa, eu vim com Pokémon sem... Sem vida Quer reiniciar? Quero Então vamos aí, vamos aí, então Calma Aí, reiniciei Caramba, mano Cara, vamos por aqui, vamos por aqui, ó Vai lá, vai lá primeiro Aí O meu já foi Calma, tô curando aqui o meu também Vai lá Nossa, eu tô vendo aqui, mano Se eu infernei, tá... Tá miséria Eu vou começar com o mesmo, tá ligado? Usar o inicial mesmo Pra ser justo Ó, vai Tomou de novo, então Ó, um, dois, três e... Tá aí Pai Aí Pronto Cara, já vi que eu não vou conseguir dar muito dano nele Então vai ser... Vai ser dar o máximo de dano que eu conseguir, então Aí, agora você deu É Beleza Não dá, não dá Não dá Não, eu entei Vai lá Ah, você botou o entei? Ah, dá pra eu seguir a mesma ordem? Calma, então volta, 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 volta Não Tudo bem, tudo bem A gente vai seguir só o primeiro Pokémon Beleza Você colocou o Keldel Tá, você tem vantagem Ah, tá Nossa, Keldel é level 80 Meu Deus, Drunk O que eu faço com um Pokémon desse, mano? Mano, bota o seu Lucian Bota o Kaiô Kaiô, o Zácea Nossa, calma Não tem Zácea, velho Eu só tenho o Lugia É, esse Pokémon aí Cara, o Lugia é minha salvação, mano Meu herói, vamos ver Eu gosto de ter uma cor em mim Nossa, vamos ver Ui, tá bom, tá bom, Lugia Nice Não toma muito dano, pelo amor de Deus, cara Como você? Boa, nossa, mano Mano, o Lugia é meu herói, velho Mano, agora você me complicou, hein Não, o Lugia é meu... Mano, o Lugia é um... Eu não sei o que que eu uso, velho Mais gostoso do mundo, velho Cara, contra o Lugia? É Um elétrico, daria muito dano, sendo bem sincero Não, mas meu elétrico não dá dano nenhum Fada também dá dano Se liga Um tipo fada Ah, isso aqui eu botei o ataque errado Nossa, aí você vai tomar hit, né? Nossa Eu achei que você ia tomar hit kill, mano Você usou Fire Fing Por que você usou Fire Fing? Não, foi sem querer Ah, tá Tipo, na hora que eu cliquei, já foi Nossa, os caras tão com chernias ali, velho Chernias? Mano Que? Calma aí O Krinzo tá com chernias, mano Aonde que tá ele? Aqui Tá com o Krinzo aqui Se liga Mano Impossível, impossível Mano Não, é o T-Civ que tá com chernias Que? O T-Civ que tá com chernias Mano Mano, esse cara tá rissando hoje Que isso? Tá Poxa Uai, Vitor E eu acho que só, mano Não tem mais nenhum outro Mano, o T-Civ tá com chernias, velho Beleza Poxa, esse cara vai ser também batalha como ninguém, né? Ou a gente tem golpe bom, cara Então é isso, Inê Eu vou lá achar o seu Giratina E logo, logo eu entrego pra tu Outra aqui, esse Rony Olha aí, irmão bochinha Inê, foi você que deu chernias pro T-Civ? Que? Bom, dá de não deu não, né? Dá de não deu não Dá, eu não dei não Não, vocês trocaram? É, a gente bateu um rolo Caraca Mano, os chernias eu tava em busca dele Fazer muito tempo, velho Eu também, mano Só te falar que eu peguei ele em 3 Ultra Ball Cê acredita? É sério? Onde que ele tava? Onde que ele tava? Onde que ele tava? Não, não, é o Rony Forest A gente tava A gente achou um Spectre Depois da última Rony Forest do lado A gente foi aí, pegou Mas tá pro O Pokémon lendário agora Qual eu tô? Aham No lugar de chernias Ai, que isso, que isso? Tá aí? Interavante Não, mas tipo, você tá com o Rayquaza? Você tá com ele? Acho que ele tá com 3, lendário Caraca, mano É o Rayquaza? Vocês querem descobrir? Mira na Leperta Eu tenho Eu tenho um Pokémon Ó, vocês querem ver os Pokémon lendários que eu tô? Pra ser bem-se-serto? Sim, sim, sim Mostra os lendários Sim, sim Beleza Nossa, vai ter um monte de lendários Giratina, Kyogre Mewtwo Giratina não Não, Kyogre Rayquaza 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 Rayquaza, Mega Aí eu peguei esse aqui Ah, esse daí foi ali atrás Eu não Eu não sei Ele é forte? Eu não sei Ele é de troca Quem que é ele é o Krimzo Esse cavalo? Osasio Ele faz, se você tiver um outro lendário, ele faz uma parada muito boa Oh, por que você é um lendário? Os seus Amazenta ou Osascia? Osascia Osascia Por que o meu Kratos é pequeno? Por que o Kratos é pequeno? Bom, porque ele é pequeno É, porque ele é pequeno Olha os meus Amazenta Meus Amazenta é pequeno Ah Meus Amazenta é menor ainda aqui Caraca, mano Nossa, esse é o Pokémon mais genero que tem aqui de lendário É, todo mundo tem É, porque eles spawnam no bioma aqui do lado É E o spawn dele é tipo muito Tipo, eles spawnam na razão É de dia, eles spawnam de dia Agora que eu vi E, Nê, quantos de velocidade o teu Zassi não tem? É alta, hein O meu tá com 303, mano Tá, poxa Você que tem aqui, eu falo, é o meu mesmo? Fala aí Ahn, 379 Nossa Beleza Beleza, mano Quem tem 379 de velocidade? Os meus Amazenta Caraca, que mané essa aqui, o meu É, tem que transformar ele pra ver a força máxima de speed Por que o Pokémon mais rápido eu... Nossa Bom, acho que é Osascia, né? Esse meu aqui Ele perde velocidade quando ele se transforma É, o meu também O meu foi para dois e tudo Deve ser a habilidade dele Ah Eu vi o negócio, ó Ele tem 256 de defesa e 331 de ataque Ah, sobe a defesa Deve subir a defesa e se fechar o defesa Diminuiu, diminuiu a minha defesa Minha speed É, diminui Alguém quer fazer uma batalha comigo? Vamos aí, Drunk Terminar a nossa batalha, pô O cara gosta de te apanhar, bora comigo O cara quer muito batalhar Vamos, Drunk Não, Drunk nem terminou a batalha comigo ainda Se quiser ir comigo, eu tô louquinho Eu sou boa e vou coer Ah, vou embora Então vou deixar você aí Você vai para a batalha e abandona Não, eu só quero Olha ele, foi triste É, lógico Vai lá, vai lá Você começa ou eu começo? Eu vou atrás dos meus pokémons Falou, velho Vai lá no Deox, Drunk Caraca, mano O cara me chama para batalhar E abandona e vai batalhar com ele, velho Que vacilão, velho Cara, mano Eu queria muito pegar um Xerneas, velho Eu acho que ainda vou pegar um Xerneas Na real, eu quero um pokémon, galera É tipo o Fado Um Silvio e um Serinha bem legal Que é a evolução da Eve Cara, eu não sei, mano Vocês comentem aí se compensa pegar o Shadow Não, o Shadow, né O Xerneas, né Se compensa pegar o Xerneas Tá, galera Eu vou voltar lá para onde eu estava Porque... Não, onde eu estava não Onde eu estava indo Porque tem um pokémon que eu quero pegar, tá ligado? Então, velho Vai ser bem da hora Bem interessante se eu pegar esse pokémon Beleza, galera Cheguei aqui Fiz até um bot E, bom O lugar que eu quero ficar É mais ou menos aqui E eu vou pescar aqui, galera Mano Porque o pokémon que eu quero é pescando Vocês veem, velho Agora é meia-noite e 55 Só que eu acho que eu vou demorar muito Para eu conseguir pegar esse pokémon Tipo Vai demorar ao extremo Então Pode ter corte Pode ser que talvez eu acelere o vídeo Na real Eu não faço ideia do que eu vou fazer Opa Ah Não é um pokémon que Não é do meu interesse, mano É, então É Tem essa probabilidade, né, mano Possibilidade, né, galera Então, cara Vai ser ficar pescando aqui E esperar, mano Esperar vir, velho Vai ser É isso Ou é isso Ou é nada, tá ligado Então vamos só esperar aqui, galera Galera, galera, galera Veio, 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 mano Vocês vêm aqui na mentira, velho Vocês viram Eu mostrei o horário daquela hora Mano, olha isso É mais de uma da manhã, velho Caraca, mano Olha o meu pokémon ali Com pouca vida Mano, veio o Dratina em level 10 Mano, mas já pensou Se eu estiver na tree boa, velho Cara, eu vou ver se eu consigo pegar ele com essa pokébola, mano Ah, Bradtini, mano Peguei Nossa, eu peguei, 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 peguei Peguei, peguei Calma Calma Vamos ver se é na tree Vamos ver se é na tree Dratini Dez Dócile Mano, eu não sei se um Dratini Dócile é bom, galera Qual será que é melhor? Um Dragonite Dócile Ou um Flygon Adamantio, galera Caraca, mano Um Salamence Creek, velho Mano, galera, vocês não tem que comentar Vocês não tem que comentar Mano, qual é o melhor dos três, velho Na real, tem um outro Dratini Que eu já peguei um Dratini, galera Eu vou estar deixando a parte aí do vídeo Que eu fiz uma Rage Que eu até falei que talvez se o Cris viesse me ajudar Eu ia dar pra ele Mentira Cris, eu peguei Pegou o Dratini? Mas, mano, eu não gostei da Naturi Essa Naturi é boa Eu não gostei da Naturi desse Dratini, mano Como você pode ver no Dratini, level 37 E a Naturi é calma, mano Então, tipo, eu achei bem ruim Mas ele pode servir pra troca, né, galera Então, cara, eu peguei um Dratini Também tem esse Haltz aqui, mano Cara, eu, na real, vou ficar aqui na água Porque é ótimo pra upar Pokémon, velho Então, tipo, dá pra me upar esse E por enquanto, não sei se vocês vão votar Ah, na real, não sei se é bom esse Dratini Sendo bem sincero É... Eu não faço ideia se esse é um Dratini bom Mano, eu vou ter que pegar mais Pokémon que tem o bagulho, velho Porque tá escasso, mano Eu vou ter que pegar mais Pokémon que tem o bagulho Calma Aqui, esse daqui tem Vou pegar esse Pokémon que tem os negócios, velho De upar Porque senão não dá, mano Cadê? Eu sei que tem outro Pokémon que tem esse bagulho meu de upar, velho Senão não dá, né, galera Senão, pô Aí, esse daqui Beleza Vamos tirar esse daqui rápido, galera Que eu só tenho dois, mano Porque senão, mano Senão não dá, né, galera Senão, literalmente, não dá Tá, esse daqui é da minha equipe Minha equipe eu vou deixar no caixa 4, beleza Então, tudo que for da minha equipe vai pro caixa 4 E aí, enfim, já fica bem organizado, galera Esse daqui, como vai ficar indeciso Eu vou deixar aqui no caixa 3, galera Como são os indecisos, mano Caixa 3, mano Vocês não tem como entrar demais, galera Vocês não tem como entrar demais, beleza Caixa 4 Tá, agora eu tiro o Taranitar Faz assim Porque eu vou usar o Ampharos, velho Agora, galera, o que eu faço? Eu deixo esse daqui aqui Eu deixo esse daqui aqui Agora eu vou e guardo o PC Calma, guardo o PC E volto a pescar, galera Vocês vão falar Tá, beleza Eu vou voltar a pescar Mas o que vai acontecer? Então, tem um compartilhador XP Eu coloco esse daqui aqui E aí vai duplicar E eu vou talpando os dois, tá ligado? Eu vou talpando o... Ah, ele tá desmanhado, velho Nossa Talvez ele volte, né Por conta da nova versão ele volta Então, por enquanto ele tá desmanhado Faz assim, tá ligado? Caraca, velho Bom, mas agora é a hora que eu vou precisar Tipo, literalmente Da ajuda de todos vocês, galera Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, galera Caraca, eu vou pôr com uma level 12, mano Que merda, mano Pôr com uma level 12 É bem inútil pra palpar Então, galera Falhou o Thunder Punch? Mano, o Thunder Punch tá falhando? Mano, o Thunder Punch tá falhando, velho Como assim, mano? Ah, tá Tá bom, o Thunder Punch tá falhando Mano, mas enfim Então, galera Vocês vão ter que comentar muito agora, mano Qual Pokémon Dragão eu uso E também eu já falei Comenta a listinha da equipe Pra eu formar, galera Por favor Comenta a listinha, beleza? Que eu vou tá seguindo a listinha Porque, velho Eu acho que no próximo episódio Já é o grande torneio, galera Sim, vai ser Mano O grande torneio Eu vou precisar muito Da ajuda de todos vocês, rapaziada Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica o botão de gostei Que isso aí me ajuda Tá fazendo cada vez mais vídeos Bom, mano Como vocês podem ver Eu comecei a gravar Era meia-noite e meia E, cara Calma, calma Ah, veio três estrelas Que me hidratina, velho E agora já é tipo Onze e quinze praticamente, mano Então, cara É muito tempo gravando Pixelmon Pra sair um vídeo bom Então, tipo Demora pra eu fazer um vídeo bom De Pixelmon Então, galera Por favor, rapaziada Deixa muito like Compartilha o canal Pra seus amigos Pra gente tá chegando A uns 50 mil inscritos Dê muitas dicas E é isso, galera Mano Comenta, comenta Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até a próxima É nóis Até a próxima não, né Até o próximo vídeo É nóis E aí Legenda Adriana Zanotto